Enfim, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, também, eu vou mandar um abraço para todos os funcionários da limpeza, garis, e todos os funcionários públicos, municipais. Que Deus abençoe cada um na sua jornada de trabalho, que estão aí lutando por dias melhores. Falar também do dia do trabalhador, ontem, nosso feriado. E que aqui já teve festas maravilhosas do dia do trabalhador. Mas cada tempo é um tempo que Deus proverá. Pode vir outros dias melhores, mas aqui já teve eventos maravilhosos no dia do trabalhador. Mas vamos dar continuidade à sessão. E vou falar nesta manhã também sobre o banheiro público do mercado ali, e do pessoal ali que tem os quiosques. Gente, eu recebi uma visita de um senhor que foi me pedir encarecidamente que eu falasse isso aqui, pedisse uma providência. E também uma outra pessoa me questionou sobre aqueles banheiros ali. Aquele banheiro é uma coisa velha. O variador acho que o Rafael falou aqui nesta manhã. E aquilo, gente, eu não vejo como não melhorar aquilo ali. Um banheiro público ali na praça principal é um cartão postal da cidade. E não dá esses gastos todos para fazer um banheiro ali decente. Não tem como gastar essa verba toda para não melhorar aquele serviço ali. É prejudicial para os comerciantes que estão ali fazendo o seu trabalho. A pessoa não tem condição de entrar. Qualquer ser humano que está aqui nesta manhã pode chegar ali naquele banheiro e faça uma visita. Vão olhar ali o Estado. É uma coisa velha, gente. Não melhora. Não sei por que não melhora. Chega um senhor João Deus, um visitante chega ali naquele banheiro, vai falar o quê de concessão do Jacuípe? E não tem necessidade disso. Aquilo gasta para fazer uma reforma naquele banheiro, uma coisa decente, sem gastar muito. Então, é o meu apelo também aqui, pedir providência. Pelo amor de Deus, prefeita Tânia, olha aquele banheiro com o seu olhar de uma mulher empreendedora, uma mulher que trabalha pelo município, melhora aquela condição ali, porque é justo. A população de concessão do Jacuípe merece. Vou falar também da limpeza, decapinação. Gente, eu falei aqui a semana passada e vou voltar a falar. Eu gosto dos trabalhos dos meninos, da limpeza, não reclamo. Mas o mato está deixando a desejar. As ruas estão fazendo vergonha. O mato está... A gente tem ruas lá no Parque do Verde, mesmo que eu não passo de mato. O passeio está indo, o mato está tão grande que eu fico olhando assim e me dá tristeza quando eu vejo aquilo ali. Eu vejo bonito. Porque eu já cheguei uma vez em uma cidade que o mato estava... A cidade cheia de mato, eu saí me benzendo. É isso também. O pessoal fala aqui. A gente não se sente bem arriscado de uma cobra. Tudo é possível com uma rua dessa, cheia de mato e deixando a desejar. Outra coisa é a iluminação pública. Eu falei a semana passada, falei que o Parque do Verde, por sinal, na minha rua está escura. Hoje eu volto a falar novamente. Uma lâmpada, gente. Uma lâmpada. Não foi trocada. O que é que você vai parar para pensar? Será que é Flávia Vereadora que está questionando isso? Será? A rua dali em frente, a igreja do Véu, tem uma igreja ali da família Marinho. Aquela rua também está escura. Onde a gente passa, a rua está escura. Por quê? Porque não botou ainda. Falei aqui a semana passada, estou falando hoje. E outras ruas. Vila Esperança também. Falei a semana passada. Continua. ontem teve até, ontem, antes de ontem, teve até problemas, briga e outras coisas. E não melhora. Por quê? A gente fala os pontos estratégicos aqui e não resolve. Pode falar, vereador. Flávia, muito obrigado pela parte. Outra coisa, Flávia, você está com total razão. Eu pedi a palavra porque ficou aqui três demandas, inclusive de iluminação pública, que o pessoal me pediu, mas o meu tempo foi curto. O Flávia me cedeu aqui. E lá em frente, a Lula Cabeleleiro, ali tem um amigo chamado Zói, perto da pizzaria, ele me parou na rua ontem, Lula estava de prova, me chamou e me disse que lá também está escuro, está precisando trocar a lâmpada. Meu amigo Psica, ele está me escutando também nesse momento, eu tenho certeza que está trazendo nossas demandas, não é, Psica? Um grande abraço, Psica. Fala também, cobrando, para poder a gente melhorar a situação do povo. E tem também as lâmpadas. Tem as lâmpadas aqui, Flávia? Lá em Pido Oiteiro, que já tem mais de seis meses as lâmpadas queimadas, lá em nosso amigo Pido Oiteiro. Um grande abraço a Pido Oiteiro e a toda a sua família, que me pediu encarecidamente para que o pessoal da prefeitura veja com o pessoal aí para dar um jeito lá no Oiteiro que está escuro. Se no centro já é perigoso, imagine na zona rural como é que não acontece. Então, Flávia, muito obrigado pela parte e espero que o pessoal da prefeitura resolva esse problema aí da população. Eu não vejo assim até nenhuma perspectiva de melhora. Por quê? Porque o serviço de iluminação é muito pouco, as pessoas não estão dando conta que esses serviços, o que eu acho que poderia melhorar, botar mais gente para trabalhar. E a prefeitura tem eletricistas preparados para ajudar nessa iluminação. É só tentar querer fazer o trabalho melhor e ajudar a população que consegue. Agora, se como está, não vai conseguir nunca melhorar, a iluminação vai continuar assim e não vai ter melhora, porque a gente fala... Quarta-feira que vem, vocês vão ver se eu não vou falar a mesma coisa que essas mesmas ruas, continua tudo a mesma coisa. Se não mudar o método de trabalho, não botar pessoas para auxiliar nesse serviço, não vai ter melhora. O que aconteceu? O ano passado, nós levamos quantos meses cobrando iluminação aqui? Demorou de chegar o material. Quando a gente ligava, não tem material. Está esperando o material chegar. Acumulou o trabalho e a equipe é pequena para fazer o trabalho e não vai suportar nunca, não vai atender a população de jeito nenhum. Acumulou demais e não tem gente suficiente para fazer o trabalho. Também nesta manhã, eu vou falar dos contornos. Nós reivindicamos ali o oitizeiro, o João Paulo, eu, o vereador, o Rafael, todos os vereadores quase assinaram a lista pedindo providência, mas aquele contorno ali da 101 do cemitério, gente, aquilo ali parece que, eu não sei como é que aquele povo do Leiró, Bom Sucesso, Amparo, estão passando ali porque ficou super perigoso aquele contorno para a população e é difícil para a população. Vamos pedir a quem é de direito, poder maior, porque o do vereador ainda é pequeno, a gente fala, 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 mas o nosso poder é pequeno. ajuda, né, porque nós trazemos os problemas do município para ser debatido aqui, mas nós não resolvemos e que aquele pessoal ali tenha, assim, as pessoas do poder mais alto, procurem ajudar aquela população, como trafegar ali, passar de um lado para outro sem que haja morte, porque é muito perigoso. É o meu apelo também nesta manhã. Vou fazer outra cobrança aqui nesta manhã, é sobre essa rua do Guedes. Gente, a rua do Guedes e a rua do Paroquial ali, descendo, passei lá no Bar do Gordo, tem um trecho ali que está precisando de reforma. Essas duas ruas precisam ser reformadas, precisam de um melhoramento. O Guedes está deixando a desejar. Abriu uma cratéria agora ali, próxima, esqueci o nome do nome, mas aí todo mundo que passar vai ver. Está deixando a desejar. precisa de um melhoramento naquele calçamento que está deixando mesmo a população triste. Eu quero deixar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, para ser o Milton da Sucã, o nosso parceiro, para esse menino, meu vizinho ali da Palmeira, radialista. Para todos vocês que estão aqui, o pastor ali, que Deus abençoe cada um e tenha um excelente final de semana. E um bom dia. E um bom dia. Obrigado.